O Irã acredita que o Ocidente está pronto para lançar um ataque contra o país. Acreditar nas manchetes dos jornais iranianos desta manhã, o Reino Unido e os Estados Unidos estão a juntar as forças militares para atacar o Irã. As notícias baseiam-se em alegados documentos que o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, diz ter e que implicam os países do Ocidente em ações ditas terroristas no Médio Oriente. A América não tem dignidade nenhuma no mundo, nem sequer no próprio país. Quando o Sr. Khamenei fala de 100 documentos, está a fazer um favor à América ou não dar um número maior. O número pode ser muito maior e não há nada que a América possa fazer para contrariar isso. O alarme no Irã foi aumentado por exacências militares levados a cabo pela Grã-Bretanha e por uma simulação em larga escala feita por Israel para testar os efeitos de um ataque com mísseis. Israel acredita que o Irã está a aumentar a capacidade nuclear, como diz o professor Gerald Steinberg. Vai haver um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica que fala sobre o progresso que o Irã conseguiu fazer, apesar das sanções e de todos os aspectos que trevaram o programa nuclear. Mas não acho que isso justifique o tipo de manchetes que temos vindo a ver. O jornal diário The Guardian diz que o Reino Unido está a intensificar os exercícios militares, tendo em vista um apoio aos Estados Unidos num possível ataque ao Irã. O Ministério da Defesa diz que mantém todas as opções em aberto.